A CIDADE NO BRASIL Caí de madrugada, eu e mais ninguém pela calçada Reluzem os faróis que vêm ali no chão Outros faróis se vão, sons pra alucinar ou pra sim cantar São caminhões, são sedãs, viaturas, fachos de luz rabiscando as alturas Iluminando as vielas escuras, eu tô encharcado, venho vindo de você Foi a primeira vez, foi a primeira vez Foi a primeira vez, foi a primeira vez Trago no corpo inteiro o ar maravilhoso do teu cheiro Chove tão cheio agora, a chuva leva teu cheiro embora Foi a primeira vez e talvez ninguém foi tão feliz Ainda não saí, ainda estou aí Fui para o sétimo céu encantado, tenho nos olhos teu rosto estampado Tanto, mas tanto eu tenho esperado Como eu queria que secasse esse querer Amanhã vou te ver 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 Foi a primeira vez, foi a primeira vez Foi a primeira vez, foi a primeira vez O ar maravilhoso do teu cheiro Chove tão cheio agora, a chuva leva teu cheiro embora Foi a primeira vez e talvez ninguém foi tão feliz Até a primeira vez Ainda não saí, ainda estou aí Fui para o sétimo céu encantado Tenho nos olhos teu rosto estampado Tanto, mas tanto eu tenho esperado Como eu queria que secasse esse querer Amanhã vou te ver Amanhã vou te ver Amanhã vou te ver Amanhã vou Amanhã vou te ver 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 Se vou Amanhã vou te ver Amanhã Amém.